A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu quero ficar deste lado também um bocadinho complicado. Acho que é a primeira vez que estou a falar para tanta gente. E portanto, há bocadinho estava ali um bocadinho nervoso, mas depois lembrei-me... Ai, é lógico, já está. Depois liberei-me de alguns truques, e esses truques fizeram-me ficar um pouquinho mais calmo. E agora vou compartilhar com vocês estes segredos. Primeiro, é pensar que eu estou aqui para vos fazer sentir confortáveis. Ou seja, em vez de estar a olhar para mim, focar em mim e nos meus nervos, penso que se vocês estão teus nervosos, portanto, eu só tenho que ter um ar cálculo e garantia que vocês estão à vontade. Estão à vontade? Ótimo. O segundo segredo? Eu ia tirar os óculos. Poderá apresentar-se-me logo? Sim. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Temos a iniciativa. É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. O meu nome é Eugênio Salve Pino. Vou-vos falar de iniciativa e de uma iniciativa que eu desenvolvi com mais uma equipa. Mas a iniciativa, eu tenho uma má notícia. A iniciativa tem um pouco o melhor. Tentem vários. Quem tem ideias, às vezes não tem muita inspiração para as concretizar. Quem até consegue fazer alguma coisa. É complicado porque não tem apoios ou não tem um plano estruturado. E é difícil. Mas, pior do que isso, é uma coisa que eu me recordo que eu ouvi na ERPB2. Alguém dizer que somos lombardeados com a economia, pela mídia. E qual é a consequência disso? É que sempre temos uma ideia e mesmo antes de não mexer numa falha, já estamos a pensar, ah, mas o que é que eu tenho com isso? E se não tivermos cinturões acaba por não se fazer nada. Portanto, não pensem em dinheiro. Atirem-se de cabeça, tentem arranjar uma equipe. Eu sei que é complicado. Às vezes temos ideias porque não temos competências, não temos experiências, não temos conhecimentos para as concretizar nós. Mas há sempre alguém com vontade de fazer parte de alguma coisa. E se conseguíamos, nos nossos ciclos de amigos e de familiares, encontrar essas pessoas e trazê-los para os nossos projetos, se calhar quer sair dali alguma coisa. Há bocadinho o Pedro dizia que não é necessário, ou melhor, não é necessário ter um MBA para ser empreendedor. Eu estava ali a dizer que não é necessário ser programador para fazer uma iniciativa online. E às vezes as pessoas dizem, ah, não sei fazer uma página web. Mas não é preciso fazer uma página web. Testem as vossas ideias. Tenho blogs, tenho Facebook, tenho Twitter, tenho e-mails. Podem começar por aí. Distribuam as vossas ideias. Falem com os vossos amigos. Juntem-se, criem com a comunidade. Testem, testem. E pode ser que surja alguma coisa e, mesmo que não surja nada, ficam a saber que aquela ideia não era assim tão boa e podem avançar para uma ideia melhor. Hoje vou-vos falar sobre um programa de iniciativa, que é uma coisa exatamente o que fizemos nesta onda. Nós criámos uma página na Facebook. O objetivo é falar sobre conferências de inovação, workshops de empreendedoria, eventos que vão acontecer nesta onda, empreendedorismo, inovação, apoios, candidaturas ao estrangeiro. E o que nós fizemos inicialmente foi criar notícias. E as notícias foram espalhando e a comunidade foi crescendo. E é interessante ver um projeto destes começar do nada e começar a crescer. E o que nós fizemos agora foi meter algumas páginas, categorizar esses eventos e esses workshops e esses concursos de inovação no álbum do Facebook. Eu sou informático, mas usei o Facebook facilitar isso. É mais simples, não tenho que andar a programar e fazer-lhe este código. E assim consigo-lhes dar a ideia. O que é o meu objetivo hoje é fazer-vos ir a esta página. Conhecer estes workshops, estas conferências, está lá o e-mail. E espalharem este conhecimento pelos nossos amigos que acham que estão a precisar de uma mãozinha. Quer seja para estruturar a ideia, quer seja para arranjarem algum apoio. O meu nome é Eugênio Gonçalves Pinto e eu tenho uma iniciativa. Obrigado.